Estar aqui hoje, eu acho que eu subi 300 degraus na minha vida. Eu, como qualquer confeiteira, eu sonho até um livro um dia. Ele foi tão incrível comigo que ele me colocou um livro muito mais famoso que o meu. Foi incrível uma experiência que eu vou levar para o resto da vida, aprendi demais. Agradeço muito, eu me sinto já vencedora por estar aqui entre grandes profissionais. Quero agradecer demais, gente. Foi um prazer, foi uma correria doida de manhã, mas dá muito orgulho no final, muito gratificante. Obrigado mesmo. Foi um dia muito incrível aqui. Eu espero que vocês se inscrevam para os próximos concursos e mostrem o trabalho de vocês. Foi um desafio muito grande para mim. Agradecer muito a Padaria 2000 por sempre estar incentivando. Ai, gente, eu adoro esse lugar. Acho o clima aqui delicioso e gosto muito de vir para cá. Eu falo que não tem clima de competição. A gente tem muito medo, né? Medo de ser julgado, medo de vir fazer feio. Mas o que eu queria deixar aqui como incentivo para todo mundo, se inscreva, porque isso limita muito o crescimento da gente. É super descontraída, super gostoso. O pessoal da Padaria 2000 é incrível. Eles são muito dedicados, são muito companheiros mesmo. E agradeço a vocês. A Padaria 2000 também que foi, nossa, o carinho, a energia que é muito gostoso. Obrigado por tudo mesmo. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto